Ladeira dos Currais? É Olha aí minha gente Estamos aqui na Serra do Apodi Descendo a Ladeira dos Currais Olha aí Que coisa linda, maravilhosa, meu irmão Aqui é a terra dela no Marindia Dona Marini Olha aí É, que nasceu Mas é que mais por fora pode vir um boito É, é bem Não tem ruiz, mas mais corre Tô com medo que não escolhemos isso É, é um cara O cara já vem na rolando no disco Aí chega na Vai lá de carro, desliga o carro Vai descendo carregadinha com 25 metros Apesar de só no freio Tem que aprender a trabalhar Mas por que um carro desse aí Você só no freio Você acaba com pedaio de freio Você acaba com zona de freio E tudo E tudo Você bota o carro na segunda E quando o motor quiser urrar Você vai camisando no freio E o motor que tá lá Não, não tá certo não Vai errado O freio não é que você tá usando Toda hora não Toda hora não Vai rodar a pisca Não, não tá certo não Ah, quem dera Ah, quem dera Ah, quem dera Vai fazer o verão pra igreja Não vai acompanhar ela, né É Olha aqui O camarada construiu um duplex Está passando aí Só lá Agantando mais agora Vai pela sacola E o avalado Azeve 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 Aí da frente Tá Ali Tem um terreno Só que embaixo Né É dele Só que Ali do corredor Pra frente Ah Porque eles estão Tocando dos terrenos Aqui de baixo Que eles não querem Ah Outro Tem cima da cena Olha aí Como eu tenho um terreninho pequeno Né Ah Eu vou ficar no meio deles Ah Aí vai faltar Mais vezes Aqui de baixo Ah Olha Olha Valoriza aqui Valoriza porque sabe Porque conhece o trabalho Ah, oi Ah 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 Olha aí minha gente Rumo ao Olho d'Água da Bica No interior do Ceará E próximo da Chapada do Apodi Já é município de Limoeiro do Norte É? Amuleiro Amuleiro do Norte Olha aqui Vamos nós É o seu Leontinho, Dona Maria Raimundo Aê, cadê tu menina? Tá escondida Aê É aqui é só alegria Meu irmão Vamos que vamos Você é? Você é? Passa aí Criança, jovem e mulher Aí o povo caminhando a pé pra ir pra lá É Promessa Promessa E aí Foi remezado Foi remezado agora Da minha mulher Que ela nunca mais vai ter enxaqueca Que não vai ser preciso fazer a cirurgia de síndrome de piada Você tá morando aqui, não? Tem É? É É o meu milicão Lá Não mora pra aquele lado, né? Andei lá na Cabela Uma vez Quase perdido Mas andei Pra eu fazer uma promessa De caminhar Só se alguém vier caminhando comigo Porque eu não conheço o caminho Mas andei por baixo Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Nossa Senhora da Saúde, vai a saúde da Dark e de todas as pessoas que estão precisando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá.